O que você quer? Você deve ser o décimo do primeiro tipo. Vamos lá. Temos que pegar o próximo navio. Não vai chegar de volta, Isabel. Não! 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 Não vamos desistir! Não vai se morrer! Você quase morreu! Vamos pegar o próximo navio e ganhar aquela porta! Muito bem! Então, vamos! Pois! Obrigada! O que você quer? O que você quer? O que você quer? Sim! Sim! O que você quer? 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 O que você quer dever? E não tem apenas fogo nessa mão. Um pequeno Buda de jato. Você é forte? Eu sinto muito de ser aqui. Mas conversei com o Buda de jato. E toda ela. Comcordou com o Buda de jato. Eu aprecio o esforço, capitão. Infelizmente, nós estamos nem perto. Ganhamos apenas seis horas. Nem os sapatos podem nos ajudar. Deve haver alguma coisa que podemos fazer. Eu já sei. Pássaro. Excelente. Vamos queimar pássaro. Não. Vamos voar até Londres. Vamos simplesmente seguir as mesmas físicas dominadas pelos pássaros amigas. E combiná-los com o legionoso sistema de cabos dos irmãos pais. A maioria das pessoas tem isso. Marciosa. Gostamos muito. Marciosa. Marciosa. A minha companheira vai esse leado. Nunca, nunca, nunca. Marciosa. E se opõe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.